Canelas é uma freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia com cerca de 13 mil habitantes. É uma localidade muito marcada pela literatura portuguesa, personalidades como Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco tiveram fortes ligações à Vila de Canelas. O Terras de Gaia tentou perceber o que os habitantes de Canelas têm a dizer sobre a sua freguesia. Os buracos nas ruas e os transportes também perde-se muito tempo quando se apanha para apanhar os autocarros. Pela qualidade de estradas, acho que está um pouco um bocado trirado, isso também tem a ver um bocado com o tempo. Claro que as coisas não podem ser todas feitas de uma vez, mas a nível de qualidade das estradas podem ser melhoradas um bocado mais rápido com o que tem sido feito ultimamente. Por exemplo, porém umas piscinas que fazem cá muita falta, mesmo, mesmo, mesmo muita falta. Há muitas coisas que fazem falta, mas eu acho que olhando à Vila que é em si, umas piscinas aqui já merecia que se realmente tivesse uma coisa dessas. Tem que melhorar tudo, porque está tudo muito complicado. Tem que melhorar postos de trabalho, mais educação, sei lá, mais qualquer coisa. Um parque para a gente poder conviver melhor, porque aqui em Canelas não tem assim nenhum espaço que a gente possa estar todos à vontade, em família e assim. Tem a melhorar as ruas, as ruas, porque são cheias de buracos. Oh, mas não sei, não ando por aí, mas sei que está tudo cheio de buracos por aí. E fazer alguma coisa pelas pessoas que não têm apartamentos, que não têm nada. E os transportes, ah, que miséria. Isto é uma miséria, os transportes. Porquê? Olha, ao sábado e ao domingo, a gente adora a hora. E à semana, quando a gente tem as escolas aqui a funcionar, ainda mais ou menos. Neste momento, acho que assim, nada de especial, sinceramente. Acho que neste momento, para agora o Presidente tem feito boas obras e está tudo bem. Olha, a nível de acesso à zona industrial, que eu falo por mim, porque tenho um armazém ali na zona industrial e creio que o trânsito que foi da autostrada para a parte central, cresceu bastante, Canelas muito mesmo. E a nível de acesso, acho que, se calhar não depende só da freguesia, mas é uma coisa a apontar nos próximos meses. Estradas. Há muita estrada em paralelo e devia de mudar para Alcatrón, não é? Tem muitas escolas. Tem muitas escolas. Apesar de São Pedro não ter ajudado, facilmente percebemos que a freguesia tem pontos a melhorar. Diariamente é atravessada por milhares de carros e muito visitada pela comunidade de Gaia. Os problemas são comuns aos de outras freguesias. O estado das ruas, os poucos espaços de lazer ou até mesmo a falta de transportes são situações que devem ser corrigidas. No entanto, Canelas, terra de produção agrícola, é uma freguesia dotada de bons acessos, vários estabelecimentos e serviços. E a sua freguesia tem algo que deba melhorar? Diga-nos a sua opinião. O Terras de Gaia estará aí para saber tudo. O Terras de Gaia estará aí para saber tudo.